A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11, uma notícia de última hora que está a causar festejos toda a Europa. O golo de Edith deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Almada em Lisboa para celebrar trinfo portugueses. Agora continuamos a acompanhar a festa aqui de direita em Paris. Tchau!